Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar mais um vídeo para vocês. Eu gravei um vídeo falando sobre as bases instáveis e as respostas agudas. Hoje vou gravar um vídeo falando sobre as bases instáveis e as respostas crônicas. Quando a gente vai procurar na literatura os estudos que observaram essas relações entre força, potência, velocidade e o uso de bases instáveis, a gente viu que de forma aguda essas variáveis podem ficar um pouco prejudicadas. Em relação ao efeito crônico, a gente vê que tem estudos que descrevem que a força em longo prazo pode aumentar com o uso de bases instáveis e existem estudos que observaram que a força se mantém em longo prazo. Em relação à potência, tem estudos que descrevem que a força pode aumentar em longo prazo, assim como ela pode também se manter. Da mesma forma, a velocidade. Tem estudos que sugerem que a velocidade pode aumentar ou pode se manter. Então, em relação aos efeitos crônicos do uso de bases instáveis, Pelo que eu vejo na literatura, ele ainda é um pouco divergente. Depende de nível de treinamento, tipo de grupo muscular utilizado, tipo de base instável que é utilizado. Então, existe uma certa contrariedade nos resultados quando a gente vê na literatura. Diversos fatores podem influenciar nos resultados e aí você tem também resultados divergentes ao longo desses estudos. Então, quando a gente pensa no uso de bases instáveis, de forma aguda, algumas variáveis podem ser prejudicadas, outras beneficiadas. Em longo prazo, ou como efeito crônico, os resultados ainda são um pouco abertos e divergentes entre eles. Beleza? Grande abraço! Amém.